O presidente Michel Temer disse hoje que não irá renunciar ao cargo e exigiu uma investigação rápida na denúncia em que é citado, para que seja esclarecida. Abre aspas. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos e exijo investigação plena e muito rápida. Essa situação de dúvida não pode persistir por muito tempo. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Fecha aspas. Disse Temer em pronunciamento. Segundo o presidente, a investigação do Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. Abre aspas. No Supremo, demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Fecha aspas. Disse Temer. Na noite de ontem, o jornal O Globo divulgou reportagens sobre encontro gravado em áudio pelo empresário Joesley Batista, em que Temer teria sugerido que se mantivesse pagamento de mesada ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e ao doleiro Lúcio Funaro, para que estes ficassem em silêncio. Cunha está preso em Curitiba. Hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, homologou a delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do grupo JBS, e abriu inquérito para investigar o presidente Michel Temer. Fique conectado, fique informado e acompanhe nossas atualizações.